Fala pessoal, sejam bem-vindos a nossa terceira aula de bateria para iniciantes. Hoje vamos aprender alguns exercícios de Rock Pop, ok? Então vamos lá para o primeiro exercício. Primeiro exercício, levadas de ritmos Rock Pop em semínima. Então primeiro exercício, o Chimbal. Um, dois, três, quatro. Exercício dois. Bumbo sempre no um e três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício três. A caixa dois e quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício quatro. Bumbo um e treze, caixa dois e quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício cinco. Bumbo. Três, quatro. Exercício seis. Bumbo junto com o Chimbal. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício sete. Um, dois, três, quatro. Exercício oito. A caixa junto com o Chimbal. Um, dois, três, quatro. Exercício nove. Um, dois, três, quatro. Exercício dez. Um, dois, três, quatro. Exercício onze, doze. Vamos usar a colcheia no bumbum, ok? Então, ficaria assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, vamos para o exercício doze, tá? Doze. Um, dois, três, quatro. Bom, é isso. Esses são os exercícios com levada em semínima no Chimbal, ok? director, só nos Samuel Leipzig. Você é o menos, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três. Inscreva-se no canal